Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui em uma épica manada de Anquilosauros e Stegossauros. Bom, estamos aqui aguardando para começar o evento, lembrando que a gente está jogando no Realismo Brasil. E se você quiser participar do Realismo Brasil, é só seguir o que diz na descrição, ok? Olha quanta gente tem aqui, é muita gente, tem mais ou menos umas 25 pessoas no mínimo. Caraca, é muita gente. E parece que já está começando galera, já começou aqui então, vamos avançar. Olha quantos, sério, é muito, 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 muito mesmo players jogando aqui. Que da hora, já estamos avançando, o pessoal está gritando aqui, olha esse bolinho que tem de gente galera. Caraca, olha isso aqui. Se eu não me engano, aqui tinha um T-Rex, por aqui, ele estava passando, a gente vai ter que cuidar disso. A gente não pode ficar para trás também. Lembrando que os Stegos não podem proteger os Ankhs, assim como os Ankhs não podem proteger os Stegos. E vice-versa, sim. Olha o T-Rex gritando ali do lado. Ali está ele, aliás. Caraca, ele está olhando para nós, aliás. Caraca, está ali de prontidão. Só observando, esperando alguém ficar para trás. Então, os Anquilossauros, eles vão ficar no meio aqui, enquanto os Stegos vão ficar meio que ao redor. Vocês podem ver que a gente já está aqui na formação. O T-Rex está se afastando lá. Daqui a pouco já vai ficar de dia. Então, a gente já vai tirar aqui a Night Vision. Que é melhor até de enxergar. Vamos avançar aqui de boa. Eu pretendo não atacar muito. Na verdade, é bom a gente ficar ameaçando. E só atacar, utilizar a rabada aí, quando o dinossauro ficar em cima da gente. Que é quando a gente vai se defender, né? Porque senão a gente pode acertar alguém aí, sem querer. Já está uma filhinha aqui de Anki. Eu vou tentar não ficar dentro um do outro, para manter o realismo, galera. Ficar meio que longinho. Não passando por dentro. Mas é meio difícil, galera. Porque tem um bolinho aqui. E a gente tem que se alimentar também. Daqui a pouco a gente vai ter que passar no lugar que tem comida aí. Urgentemente. Pelo menos eu consegui comer bastante, então isso não vai ser um problema. Opa, parece que chegou ali uns Austro-Raptors ali atrás. Estão ameaçando lá já. É três Austro-Raptors? Ou é Uta isso? Ih! Ali atrás está chegando muito perto. Parece Uta, sei lá. Na verdade, parece Austro. Mas a Austro não dá dano, então está de boa. Vamos correr, vamos correr. Aí, ó. Agora já está ficando mais clarinho. Perfeito. Vamos lá. Caraca, eles estão se aproximando mais. Ali estão vindo eles. E olha aqui. O bolinho de gente que tem aqui. Sério, é muita gente. Pelo menos eu consegui comer ali um pouquinho. Eu vou tentar ir de novo ali. Dessa vez aqui para o lado para tentar comer. Bora, 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 bora. Deixa para mim. Ai! Vou ir mais para frente aqui para ter certeza que eu vou conseguir me alimentar. Aí, ó. Pronto. Vou deixar para o pessoal agora. Agora sim já está de dia. Olha que bonito. Agora dá para ver bem melhor a manada. Olha o tamanho da manada, galera. Gigante. Muito da hora. A gente é aqui um anquilossauro marronzinho. Tem bastante anki até. E tem muita gente. Olha isso. Uma manada exatamente gigante. Aí está chegando aqui no log central. É bem aqui. Eita! Quase que a gente caiu. Nossa, se a gente tivesse caído já era. Credo. Vamos correr, vamos correr. Ali está vindo o pessoal. Olha que da hora. Lá atrás está vindo os predadores. Bem lá o fundo. Vamos avançar aqui. Já estamos entrando para perto do grande lago. E esse lago vai abastecer todo mundo agora. Está vindo a galera. Vamos lá. Está ameaçando aqui. Eu acho que tem carnívoros aqui do lado. Mas eu não estou vendo nada. Bom, vamos seguir reto aqui. Vamos correr. Porque a gente tem que tomar água. Já tomamos água aqui. Perfeito. A manada já está avançando. Caraca, olha quanta gente. Eu acho que ali na frente tem comida. Vamos lá. Nossa, preciso me alimentar. Urgente. Pelo menos agora descer de jatafu. Então está perfeito. É só a gente se abastecer agora de comida. E pronto. Estaremos seguros. Por enquanto nenhum predador aí chegou. Tem um lá no fundo que eu estou vendo agora. Só foi eu falar. É dois albertos, eu acho. Pelo que parece é dois albertos. A galera está aqui atrás. Sim, os descansandos. Aliás, eu vou descansar também. Tem uns estegos bem para lá. Porque eles foram comer. Fica deitado aqui um pouco. Enquanto isso. Os albertos estão chegando. Eu acho que a gente vai ser caçado por albertos, pelo visto. Caraca. Deixa eu me levantar aqui. E bora. Recuperei já a minha estamina. Vamos no trote, né? Vamos no trote, né? Assim a gente não precisa gastar. Olha aqui um ava. Ameaça ele, ameaça ele. Que isso? Tem um ava aqui. Sai daqui. Eles estão vindo? Então, os albertos estão vindo. Bora lá, tropa. Ali tem comida. Vamos comer, vamos comer. Tomara que eu chegue a tempo. Porque o Anki é meio lerdinho mesmo. O estego é bem mais rápido. Aqui, ó. Perfeito. Se alimentar aqui. Agora sim, galera. É aí que eu me refiro. Caraca, quase que eu dei uma rabada no ava, cara. Que susto. Estava ouvindo os passos aqui. Estou ameaçando? Será que tem predador aqui atrás? Ali no matinho tem alguma coisa. Ah, é outro Anki. Desculpa. Que susto. Galera, é meio perigoso isso. Sério. Vamos avançar. Vamos correr. Vamos para o meio da manada. Vamos entrar na formação de novo. Eita, nossa. Ali, ó. Já estão se formando. Bora, bora, bora. Vamos se juntar. Espere a gente. Estou chegando. Olhar para trás para ver se tem alguma coisa. Tá. Só está a outra parte da manada. Olhar para o lado aqui. Não tem predador. Ok. Vamos lá, vamos lá. Tem mais uns estegos ali atrás. Por causa dos Alberto que estão nos seguindo. Bom. Vamos avançar, né? Olha o puerto ali, ó. Olha o puerto assauro se alimentando. Muito bonito. Aí, ó. Um plano de fundo para vocês, galera. O puerto assauro. Vamos entrar mais para o meio aqui. Ali, ó. Olha que legal, galera. Opa. Saí de dentro aqui do estego. Ali está ele. Está observando a gente. Muito bonito. Vamos lá, galera. Vamos avançar. Bora, bora, bora. Olha os T-Rex. Chegaram os T-Rex aqui. Caraca. Ameaça, ameaça. Vou ameaçar. Ameaça. Ih, já vai os estego para cima. É dois T-Rex. Caraca. Estava atrás de um Carno. Lá está ele, o Carno. Nossa, ameaça. Todo mundo começou a gritar T-Rex agora. Haha. Todo mundo ameaçando. E o puerto assauro ali de boa. Só observando. Na dele. Caraca, galera. Hi, hi. Foi tenso. Achei que ia começar já o ataque aqui. Vamos continuar avançando agora. Se afastar dos T-Ranossauros. Parece que aqui é o ninho deles. Bem aqui logo central. Estão ali embaixo, aliás. Ó, lá deitado, ó. Vou dar uma andadinha para cá só para olhar. Ó, lá estão eles, ó. Os dois. Vamos voltar para a formação. Aliás, vamos aproveitar e comer aqui, né? Já que tem comida. Aí, ó. Comi. Pronto. Perfeito. Eita. Ih, já estou quase sem estamina. Não posso gastar estamina. Ah, vamos ter que seguir assim mesmo, galera. Sem correr. Aí tem que guardar, aliás, né? Porque vai que vem os predadores. E aí a gente tem que correr e não tem estamina. Ali do lado, está os T-Rex. Só foi falar em predadores que os T-Rex apareceram ali. Estão só observando. Vamos ameaçar, vamos ameaçar. Para lá, T-Rex. Acho que vocês não vão querer enfrentar toda essa galera aqui, ó. Toda essa galera. E tem até um Cardotauro lá no fundo. Acho que eles vão querendo, ó. Fiquem na de vocês aí, ó. Dá uma ameaçadinha de leve aqui, ó. Só para se ligar. Aqui para ele, ó. Eita! Eita que ele se... Tu viu? Ele estava indo para a posição do bot já. Ah, estou para trás. Corre, corre. Nossa, estou para trás. Na verdade, tem um monte de gente para trás aqui. Ó os T-Rex. Nossa, vamos pegar alguém. Ó os T-Rex. Nossa, minha estamina está feia. Não vou gastar aqui. Vou seguir. Ó, eles vão ficar seguindo a gente, eu acho. É, pelo visto sim. De fato, eles vão seguir. Nossa, olha o medo. É dois ainda, galera. Ele está bem no fundo aqui da manada. Corre, corre, corre. Acelera, acelera. Cadê eles? Estou bem ali, ó. Ih, o T-Rex está chegando cada vez mais perto. Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Vamos aproveitar aqui. Que está todo mundo meio junto. E ficar no meio. Em segurança. Porque o Stego. Ele aguenta mais o gramento. Que o Anki. Então está meio tranquilo. Para eles, né? Para nós não é tanto. Ali atrás, ó. O T-Rex chegando. Eita, nossa. Começaram a correr. Os T-Rex estão avançando. Nossa, eles estão bem ali, ó. Corre, corre também. Corre também. Coitado, um dos Anki. Ih, aquele último ali vai ser pego. Ai, caraca. Será que eu volto para ajudar? Vou ajudar. Vai para lá. Ameaçar aqui, ó. Vai para lá, T-Rex. Eu não tenho tanta estamina assim. Na verdade, eu devia ter recuperado um pouco mais. Antes de ir para cima. Querer ir para cima, né? Tentar ajudar. E daí, se tem bastante estamina, eu consigo correr e dar rabada e finalizar caso eu quebre a perna. Ó o T-Rex. Vai para lá, T-Rex. Vai para lá. Nossa, eles estão muito aqui. Caraca, corre. Parece que diminuiu a galera. Ou é que está todo mundo junto, não sei. Mas, ó o T-Rex só observando ali. Só de boa. Esperando alguém ficar para trás. Ele está bem aqui atrás, galera. É perigoso isso. O T-Rex cada vez mais perto. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha o T-Rex aqui do lado. Olha o T-Rex do lado aqui. Nossa. Corre, corre. Dá uma corredinha de leve. Ah, esse T-Rex. Nossa. Eles estão pensando se vão para cima ou não. Na real, eles estão esperando, né? Alguém ficar, tipo, dar essas vaciladinhas assim. E meio que ir para cima e voltar. Porque daí se ir para cima e voltar. E o cara só tomar uma mordida, né? O Stego ou o Anki. Com certeza ele vai parar de andar. E aí, já era, né? E ir para o T-Rex. Nem precisa tomar uma rabada ou alguma coisa. Toma, mas eles não sentem muito. Embora tire dano, bastante até. Eles não precisam se preocupar em seguir a uma manada, né? Já os que se ferirem aqui, eles têm que ficar bem preocupados. Porque vão ficar para trás. A menos que todo mundo volte e fique fazendo aquele círculo, né? Mas como eu falei, os Stegossauros não podem proteger os Anks. Assim como os Anks não podem proteger os Stegossauros. E vice-versa. Os T-Rex ali, ó. Ok, parece que eles vão ficar só seguindo a gente. Vamos avançar. Aí, a gente chegou agora numa parte onde eles vão tomar água, a maioria. Então, a gente pode aproveitar, gastar a estamina, correr até ali. E como a gente não precisa tomar água, a gente passa reto mesmo. Porque depois, se eu não me engano, a gente vai cruzar pelo mini pântano. E lá tem água para a gente tomar. Bora, bora. Vamos fazer a travessia. Gastar toda a estamina aqui. Foi. Fizemos a pequena travessia. Os Sterex vão chegar? É, estão bem ali, ó. E estão agachados ainda. Nossa, vai pegar alguém. Será que vai pegar ou não? Ainda não. Vamos lá, vamos lá. Eu tinha que deitar e recuperar, ó certo. Mas o pessoal não vai esperar. Espera aí que eu vou aproveitar aqui que pararam. Vou dar uma deitadinha rapidão. Uma deitadinha rapidona e estratégica. Esperar, recupera, 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 recupera. E, peraí, esperar a galera passar e se levanta. E vai, continua. Recuperamos bastante até. Deu uma boa estratégia. Continua avançando. Opa, ouviu uma rabada aqui atrás. Me dá alguém? Nossa, os Sterex ali. Aí, galera, aí, galera. Estão chegando perto. Corre, corre, corre. Agora gastar a mina. Para ir para o meio, pelo menos. Ah, consegui aqui. Aí, ó. Cheguei no meio. No meio da banada. Ok. Lá atrás estão os Anks ainda, alguns. E estão os Sterex também. Aí, ó. Perfeito. Conseguimos escapar um pouco. Vamos seguir. Agora eu acho que eles vão dobrar para a esquerda. Mas antes, vamos fazer essas paradinhas aí para comer. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Esperem aí a parte 2 do evento. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever também no canal. E ativar o sininho, principalmente, porque isso ajuda o canal a crescer ainda mais. Então, é isso. Aguardem aí a parte 2. Até mais e tchau! 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 Tchau!